Pra te ganhar, nem sucesso em vagabundo Tenha mal na teu mundo, meu medo de fundo sem medo de errar E você fica nessa medo de soltar Meu amor que é tão profundo Já é hora de parar com isso Ou eu faço um pediço pra te apaixonar Tomara que você me engana Ou eu faço vereda pro teu lixo Já é hora de parar com isso Ou eu faço um pediço pra te apaixonar Eu escrevo teu nome, menina Desbaixo da esquina, pulsa do mar Já é hora de parar com isso Ou eu faço um pediço pra te apaixonar Eu boto um litro de cachaça Fala pra te ver o que eu engano Na rua onde você passa O pediço pra mandar você E a minha vida não tem graça Não posso mais viver assim Então deixa de virraça Eu quero teu amor pra mim Se até três horas na noite você não voltar Eu boto meu povo da rua Pra te procurar Se até três horas Se até três horas na noite você não voltar Veja lá Eu boto meu povo da rua Pra te procurar Pra te procurar Nem sugesto em quadro Nem a malda pelo mundo Eu boto meu mundo Sem medo de ir lá Você fica nessa Querer te juntar Deu amor Que é tão profundo Já é hora de parar com isso Ou eu faço um pediço pra te apaixonar Eu boto um litro de cachaça Fala pra te ver o que eu engano Na rua onde você passa O pediço pra mandar você E a minha vida não tem graça Não quero mais viver assim E não deixa de virraça Eu quero teu amor pra mim Se até dez horas na noite você não voltar Diga lá Eu boto meu povo da rua Pra te procurar Se até dez horas Se até dez horas na noite Eu boto meu povo da rua Pra te procurar Minha paixão é verdadeira Eu quero você Eu boto meu povo da rua Já é hora de parar com isso Ou eu faço um pediço pra te apaixonar Minha paixão é verdadeira Já é hora de parar com isso Ou eu faço um pediço pra te apaixonar E faço um pediço pra te apaixonar Obrigada Obrigada Obrigada